Muitos dinossauros eram adornados com pontas, chifres e placas, mas foram os anquilossauros que levaram a armadura ao extremo. Os anquilossauros são como um tanque blindado pré-histórico. Esses dinossauros eram cobertos por uma armadura óssea do focinho à ponta da cauda, e essa blindagem os tornaram as criaturas mais bem protegidas que já andaram na Terra. Mas como sugere um novo estudo, a morfologia grosseira dessas estruturas internas evoluíram para causar impactos fortes. E mais, uma nova análise oferece uma aparência atualizada para um anquilossauro, que é um dinossauro tão clássico entre os demais. Este é o pré-histórico wildlife de hoje. O anquilossauro é aquele dinossauro bem famoso porque tem o dorso coberto por blindagem e também uma arma ofensiva no final de sua cauda. Quando balançado, essa espécie de marreta pode facilmente esmagar qualquer parte de um oponente imprudente. As placas semelhantes a ossos embutidos sob a pele do anquilossauro cobriam totalmente suas costas e são chamadas de osteodermas, que também eram presentes no pescoço, na cabeça e em algumas espécies até protegiam seus olhos. Esse conceito de armadura no corpo e armamento no final da cauda evoluiu em diferentes dinossauros. E um outro conhecido como estegossauros é mais conhecido pelas placas alinhadas em suas costas e, em segundo lugar, pelas pontas letais em sua cauda. Esse armamento como estratégia de sobrevivência pode parecer estranho, mas não é uma ideia dos répteis. Vários outros adotaram esse mesmo armamento no reino animal. Enquanto isso, os mamíferos da equipe dos gliptodontes como Doedicurus tinham o maior bastão de cauda conhecido em um mamífero e eles podiam crescer tão grandes quanto um fusca. Coincidentemente, todos eles foram extintos e todo o seu estilo de vida estava ligado com esta vida blindada, que fornecia muito mais proteção contra os predadores. Parece estranho que essa estratégia não evoluiu mais no reino animal. Nem um único amniota vivo hoje é conhecido por ter uma clava de cauda, apesar do fato de que pangolins, porcos espinhos, crocodilos e alguns lagartos são conhecidos por estruturas de defesa, mas ainda assim não são iguais às dos animais passados. Parece que é mais provável que os animais herbívoros desenvolvam armamento do que os animais carnívoros. Enquanto os chifres podem funcionar como um sinal visual para atrair um parceiro ou manter os rivais afastados, a armadura é principalmente associada à autodefesa de predadores. Quando um grupo de animais preenche esse conceito de blindagem, ele pode simplesmente adicionar poder ofensivo para sobreviver. Essa armadura acrescenta rigidez extra ao torso, o que ajuda os animais a manter o equilíbrio junto à cauda longa. Ainda que o anquilosauro esteja entre um dos dinossauros mais famosos, ele também é um dos mais intrigantes porque o conhecimento fóssil ainda está em evolução e uma nova análise oferece uma aparência atualizada para este dinossauro que é tão clássico. Isso pode parecer estranho para animais há tanto tempo conhecidos, mas a verdade é que os dinossauros estão mudando o tempo todo. Os fósseis são escassos e, portanto, ainda estamos longe de ter um vislumbre de como realmente a criatura se parecia. É por isso que os cientistas organizaram e reorganizaram a aparência visual do animal várias vezes. Alguns são magros, alguns têm camadas de armadura densa e outros têm uma extensão mais ampla. A nova análise apresenta um aquilossauro com espaçamento mais amplo entre os escudos e relativamente grossos dispostos em fileiras ao longo de seu corpo. Não é mais o tatu dinossauro imaginado em 1908, mas um animal ornamentado que teria sido bastante chamativo. Esse novo anquilossauro não é a aparência final para a criatura, apenas que estamos começando a conhecer melhor esse lagarto. Outros dinossauros teriam que estar realmente famintos para atacar um anquilossauro. Os predadores candidatos teriam que virar esse dinossauro blindado para alcançar sua ampla barriga, que era seu único ponto fraco. Mas antes, eles tinham que enfrentar os ataques de chicotes por uma cauda poderosa. Esse comportamento de defesa e viabilidade biológica não foram examinados em detalhes até agora. Um estudo aprofundado feito em 2009 pela paleontóloga Vitória Megan usou tomografias computadorizadas para que pudesse examinar a estrutura interna dos ossos dentro da cauda de um anquilossauro. E a análise revelou um novo nível de resistência inesperado, com algumas placas tendo tramas de fibras tão rígidas que lembram os tecidos à prova de bala que vemos hoje. Primeiramente, a cauda está muito bem construída por dois elementos. Uma alça formada por vértebras interligadas que criam uma estrutura rígida no final da cauda. Depois, o cabo. Este é feito de osteodermos grandes e fundidos que formam a saliência usada ativamente como arma. Essa bola de demolição pesava quase 45 quilos e, através do estudo, também se descobriu que a cauda poderia ser movida por um ângulo de 45 graus para os lados, embora a mobilidade vertical fosse um pouco mais limitada. Levando em consideração a musculatura presente na cauda e a amplitude de movimento permitida pelas vértebras da mesma, com o tamanho do animal e seu peso, os cientistas foram capazes de estimar a força de impacto que qualquer um deles podiam produzir com suas caudas. Por exemplo, o Euplocephalus, com mais de 5,5 metros de comprimento, podia empunhalar essa clava com até 14.360 N de força. E isso não é apenas capaz de quebrar ossos, mas também transformar ossos em pó. Mas anquilosaurídeos maiores podiam gerar forças tão elevadas que podiam fraturar suas próprias caudas. E, pelo menos, quando você compartilha um habitat com tiranossauros, é uma boa estratégia de sobrevivência para os herbívoros desenvolverem esse armamento para que eles também possam cuidar de si próprio. A impressionante armadura quase à prova de balas do anquilosauros não era mágica, mas as placas ósseas interligadas é que promovia a proteção. As forças de tais placas tornam os dinossauros estudados as criaturas mais bem protegidas que já andaram na Terra. Além das placas ósseas, vemos um conjunto de chifres piramidais no pescoço e uma fileira de pontas triangulares em todo o dorso até a cauda, que variavam muito em tamanho, desde protuberâncias largas e grandes até pequenos. Isso significa que atacar essa criatura seria uma má ideia para qualquer predador. Um anquilosauro provavelmente não poderia matar um tiranossauro com um golpe de sua cauda, mas essa clava óssea pode definitivamente quebrar seus tornozelos. Eles desenvolveram esses osteodermas melhores que seus parentes para resistir às grandes forças de esmagamentos aplicados pelas mandíbulas famintas de seus predadores. Isso tudo foi às custas da velocidade, porque ele era muito lento. A evolução de armaduras cada vez mais fortes parece se encaixar na história dos anquilosauros, que se tornaram mais grandes, mais pesados e mais lentos à medida que a couraça crescia sobre o corpo deles. Fósseis de jovens anquilosauros mostram sinais de crescimento ósseo, embora parece ter vindo de um animal adulto, combinado com outras descobertas recentes como a possível falta de clavas de cauda entre alguns anquilosaurídeos juvenis, foram usadas apenas para exibição entre os filhotes e outros jovens. E somente mais tarde é que esses clubes foram usados para defesa. Podemos nunca ver outro animal vivo semelhante ao anquilosauro em nossa vida, mas quando se trata de animais que desenvolveram estruturas defensivas, anquilosauro é o retrato perfeito de armamento com poucos rivais.